e boa noite boa noite tudo bem meus amigos bom aqui aqui eu tô com uma crau super jumbo tá vou tô fazendo esse vídeo para mostrar aqui ó eu vou tá fazendo um disparo com o supressor original da crau tá esse aqui ela tá com supressor original e eu fiz um supressor tá sob medida para criar o super jumbo tá aqui ó exatamente para encaixar no sobrecano original tudo certinho tá só tirar um e por outro então eu vou fazer o teste do disparo com o supressor original e aí vou tirar o supressor original e colocar esse que eu fiz de carbono e fazer um outro disparo para ver a diferença do ruído aí e vamos lá e vamos tirar esse colocar o original vamos ver o desculpa colocar o tirar o original e colocar o de carbono tá aqui ó comparação dos dois original da crau super jumbo e o de carbono que eu fiz ó vamos lá vamos lá dois disparos é melhor né galera vamos lá vou mostrar a carabina agora deixa eu tirar o celular aqui e tá aí ó e aí ó e aí a crau super jumbo essa aqui também eu diminui aqui o cara pediu cortei a soleira um pedaço aqui diminuiu o tamanho da soleira e fiz trabalho aqui nela aqui tá aí ó e aí a crau super jumbo e tá aqui ó com o supressor que eu fiz especialmente para ela de carbono é isso aí ó supressor original supressor de carbono beleza galera mais um trabalho concluído aí graças a deus muito obrigado aí um abração a todos